O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio assumiu o Ministério do Turismo. Veja como foi a cerimônia de transmissão do cargo. Eu agradeço a confiança de todos nessa tarde que marca oficialmente o início de minha trajetória à frente do Ministério do Turismo. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança depositada em minha pessoa para assumir essa função tão estratégica para o Brasil. Nesse processo eleitoral, passamos por grandes dificuldades, entre elas o lamentável atentado sofrido então pelo candidato à presidência em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiz parte da comitiva presente naquela agenda e vivenciei, desde os primeiros socorros, passando por todo o sofrimento até a vitória na luta pela vida do nosso presidente. Ontem, com muito orgulho e satisfação, pude participar do momento histórico de sua posse como presidente da República e ver de perto a vitória da democracia brasileira. Hoje, assumo um dos maiores desafios da minha vida pública e me sinto honrado com a oportunidade de contribuir para este governo que se inicia e que certamente fará mudanças estruturantes no nosso país. Tenho plena consciência da responsabilidade do trabalho que temos pela frente. O setor do turismo é um dos principais ativos econômicos brasileiros. Colocá-lo no centro da agenda política e econômica do governo será uma das prioridades da minha gestão. Turismo não é apenas uma atividade lúdica. Turismo é negócio, é geração de emprego e renda, é responsabilidade social e sustentabilidade. Turismo é segurança pública, como defende o nosso presidente. O turismo é capaz de mudar a vida de milhões de brasileiros. O turismo é desenvolvimento. Tenho a convicção que estou pronto para cumprir essa importante missão. Para isso, conto com o apoio do competente corpo técnico desta pasta e também do trade turístico nacional. Adianto a vocês, amigos, líderes do setor, que o presidente Jair Bolsonaro enxerga a atividade turística como um vetor econômico para o Brasil. Antes mesmo de tomar posse, o presidente demonstrou grande visão e sensibilidade com a manutenção do Ministério do Turismo como uma pasta exclusiva na esplanada dos ministérios. A continuidade em meio à grande reforma ministerial proposta pelo presidente confirma essa mudança de pensamento sobre o protagonismo que essa atividade pode exercer no país. A permanência da pasta sinaliza que o setor será uma das prioridades do governo pelo seu poder transformador, tanto no âmbito social quanto econômico. Estamos falando de uma atividade singular, capaz de superar crises econômicas, intempéries e, mesmo assim, continuar a crescer. Segundo a Organização Mundial do Turismo, em 2017, o turismo internacional cresceu aproximadamente 7%. Trata-se do mais amplo crescimento desde 2010, quando o aumento foi de 4%. São 8 anos seguidos de alta no turismo mundial, com um total de 1,3 bilhão de viajantes no último ano. A indústria é responsável por mais de 10% do PIB mundial. Outro ponto decisivo é a geração de empregos. Atualmente, o Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados. Nesse cenário, o turismo tem uma particularidade. Na última década, um em cada cinco empregos no mundo foi gerado pelo turismo. Estamos tratando de inovação, um setor que gera emprego com inovação. Uma atividade com essas características, que envolve mais de 50 segmentos econômicos, precisa e será valorizada. No Brasil, os números do setor também mostram força. Força, a atividade gera aproximadamente 7 milhões de postos de trabalho e injetou 520 bilhões de reais no país em 2017, o equivalente a quase 8% do PIB no ano. Os números são positivos, mas estão aquém das nossas possibilidades. Sabemos que podemos ainda mais, muito mais. O potencial do nosso país para essa atividade é vasto e tem reconhecimento internacional. O Fórum Econômico Mundial formalizou para o mundo a nossa aptidão única para o turismo. Em 136 países, o Brasil ocupa a primeira colocação no quesito recursos naturais e o oitavo lugar nos recursos culturais no ranking de competitividade de viagem e turismo. Além do ecoturismo e do turismo cultural, temos potencial significativo em diferentes nichos como o sol e praia, turismo de negócios, turismo de eventos, gastronômicos e outros. Nos últimos anos, o país sediou os dois principais eventos esportivos mundiais, Copa e Olimpíadas, e demonstrou grande capacidade de organização e evolução na infraestrutura hoteleira e aeroportuária. Além de toda esta gama de atrativos, temos um povo acolhedor e que sabe bem receber os visitantes internacionais com simpatia e empatia únicas no mundo. Pesquisas durante os eventos esportivos concluíram que 98% dos turistas internacionais consideram a hospitalidade do povo brasileiro como a maior qualidade do nosso país. As metas propostas no Plano Nacional de Turismo 2018-2022 podem ser consideradas ambiciosas, mas, na verdade, são reflexo de toda essa vocação do Brasil para o turismo. Temos o desafio de ampliar, até 2022, o número de empregos gerados pelo setor, passando de quase 7 milhões para 9 milhões de postos de trabalho. Estima-se que a inserção de 40 milhões de brasileiros no mercado consumidor de viagens domésticas. No turismo internacional, o plano prevê dobrar o número de estrangeiros no país e um incremento nas receitas advindas desses turistas, saindo dos atuais 6,6 bilhões para 19 bilhões de dólares nos próximos três anos. Os números são contundentes, mas o mesmo ranking do Fórum Econômico Mundial nos lembra que temos um longo caminho a percorrer para alcançar as metas estipuladas. Entre os 136 países analisados, o Brasil ocupa a posição de 129 no quesito ambiente de negócios e 106 quando o assunto é priorização do setor. Ou seja, temos muitos desafios pela frente. Injetar mais recursos no setor com o aumento do orçamento do Ministério do Turismo, reconduzir, aliás, reduzir o custo do Brasil, aumentar a conectividade aérea, melhorar o ambiente de negócios, incentivar o empreendedorismo com a redução da burocracia, são alguns exemplos de questões a serem enfrentadas. Como defende o meu antecessor no cargo, Vinícius Lumerts, é a hora de transformar todo esse vasto potencial em retorno econômico. Aproveito a menção ao ministro Lumerts para parabenizá-lo pelos serviços prestados ao setor. Não é à toa que a cadeia produtiva do turismo aclama o seu trabalho. O senhor deixou a estrada pavimentada, ministro. Assumo o volante a partir de agora, com o objetivo de seguir esse caminho rumo ao desenvolvimento dessa atividade. Como o senhor já me disse, durante o produtivo período da transição, chegou a hora do turismo no Brasil. Ações e programas de sucesso como o Prodetor Mais Turismo, o visto eletrônico e o processo de concessão dos parques nacionais para iniciativa privada, fazem parte dos planos de uma gestão continuada. Além disso, irei trabalhar com afinco para superar os demais obstáculos e promover novas conquistas para o setor. Após uma gestão técnica, o turismo conta agora com um ministro com uma visão também política. Acredito que esta alternância é salutar, especialmente nos dias atuais. O momento é mais que oportuno, pois tramita no Congresso Nacional importantes pleitos do setor. São projetos de lei e mudanças urgentes que, combinadas, podem elevar o patamar do turismo brasileiro no cenário nacional e internacional. Entre elas, destaca-se a atualização da Lei Geral do Turismo e o projeto que moderniza a Embratur. A transformação da autarquia em uma agência moderna e flexível irá intensificar a promoção da imagem do Brasil e do vasto potencial que temos para o turismo ao redor do mundo. Hoje recebemos 0,5% dos turistas que viajam no mundo. São 6,6 milhões de estrangeiros em nossa Terra, enquanto mais de 1,3 bilhão de pessoas viajam pelo globo. Não podemos ficar inertes enquanto países como Argentina, Equador, México investem 3, 5, até 24 vezes mais em promoção turística internacional se comparados ao Brasil. Com minha experiência e trânsito no Parlamento, tenho certeza que poderei contribuir muito para dar celeridade à tramitação desses e outros projetos de lei que visam o desenvolvimento do nosso setor. Aproveito o ensejo para agradecer os deputados e senadores que compõem a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, da qual fiz parte e onde aprendi muito sobre esse setor. Agradeço o apoio e a indicação do meu nome para o Ministério. Meu muito obrigado. Saúdo todos os parlamentares presentes, como fiz aqui no início, em nome do deputado Herculano Passos. Parabéns pelo trabalho, deputado. Tenho certeza que vamos seguir juntos para, por uma questão de ordem, colocar o turismo em evidência também no Congresso Nacional. Em 2019, vivemos o fechamento de um ciclo. Após um momento político turbulento, conturbado nos últimos anos, o Brasil tem uma nova perspectiva, com um presidente eleito democraticamente e com amplo apoio popular. A abertura desse novo momento será positiva para o crescimento do Brasil em diversas frentes, entre elas o turismo. Vamos trabalhar fortemente para inserir o tema do turismo e sua importância estratégica na mesa de discussão central do país. O turismo merece e estará na ordem do dia do governo federal. Tenho carta branca para propor e conduzir o diálogo sobre a relevância do turismo e a sua transversalidade por toda a esplanada do Ministério. Esse diálogo será aberto, constante e se dará não apenas no primeiro escalão do governo, mas também com todo o trade turístico nacional. São vocês, empresários, investidores do setor, que fazem de fato o turismo acontecer. O Ministério do Turismo deve criar condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento e abrir portas que possibilitem que a iniciativa privada faça a sua parte. Essa aproximação do poder público com a cadeia produtiva será fundamental. Conto com o apoio dos líderes das entidades representativas dos principais segmentos desta atividade. Os integrantes do Conselho Nacional do Turismo têm muito a contribuir. Vamos juntos reforçar as ações e pontos positivos e evoluir nos pontos negativos para superar os gargalos que travam o incremento do turismo. Falo sobre entraves que impedem que o Brasil dê um salto rumo a uma mudança de patamar, similar a outros países que utilizaram do turismo como elo para retomada econômica. Entre eles, cito Portugal e Espanha, que sem reinventar, superaram crises econômicas gravíssimas, ancoradas nessa atividade limpa que traz felicidade, aumenta a autoestima, o patriotismo, promove a valorização cultural e propicia resultados financeiros. Imaginem o que o turismo pode fazer pelo Brasil. Para finalizar, quero agradecer a minha família. Remeto a memória do meu pai, Alvaro Antônio Teixeira Dias, político de Minas Gerais e do Brasil, e minha maior inspiração e exemplo, tanto no âmbito pessoal quanto na vida pública. Um grande homem, o qual tenho orgulho e faço questão de carregar no meu nome. Agradeço também a minha mãe, Vilma Penido, obrigado mãe, por tudo o que fez e faz por mim. E peço aos meus filhos, mais uma vez, a compreensão com os longos períodos longe de casa. Espero que um dia vocês possam compreender que todos os momentos de ausência fazem parte de um sacrifício em prol de um bem maior. O desenvolvimento econômico do nosso país, a partir de agora, mais especificamente, o avanço do turismo nacional e seu reflexo na melhoria da economia e na qualidade de vida do povo brasileiro. Muito obrigado. Contamos com todos vocês. Obrigado. Obrigado.